1510, 1510, Newton Cardoso Jr., deputado federal 1510, 1510, Newton Cardoso Jr., 1510 pra federal Vocação, juventude e trabalho, é sangue novo com muita motivação É política na veia, é muita disposição, é desenvolvimento, segurança, educação 1510, 1510, Newton Cardoso Jr., deputado federal 1510, 1510, Newton Cardoso Jr., 1510 pra federal É Minas bem representada no Congresso e na Câmara É renovação com muita experiência, é mais renda, mais emprego, mais trabalho social É Newton Cardoso Jr., 1510 pra federal 1510, 1510, Newton Cardoso Jr., deputado federal 1510, 1510, Newton Cardoso Jr., 1510 pra federal 1510, 1510, Newton Cardoso Jr., deputado federal